Bom dia, bom dia, galerinha! Diretamente dos estúdios Projac, as novelas de épocas andam aqui, ó, Tommy. Eu ainda não me acostumei com essa vista aqui. Parece que eu tô assim, fora do Brasil. Essa orla aqui do Rio, atravessa no redor da cidade todinha, é perfeito demais. Mas acordei, comecei o dia naquele p***, comei um cafezinho reforçado, já já desci pra vila pra ver como é que tá a situação lá. E é isso, bom dia aí pra vocês, meus amores, cheiro! Rapaz, uma coisinha que eu lutei com unhas e dentes pra ter. Essa caixa aqui vai ser o ponte aqui. Vocês vão ver muita coisa saindo dentro dessa caixa. Aguardem os próximos capítulos. Olha aí, fizeram uma escadinha aqui, pra chegar ali na caixa. Vai ser toda decorada por dentro. E o resto, não vou contar não, que é surpresa. Você não tem nem ideia do que tá sendo montado aqui. Estrutura, assim, corra de outro mundo. E aí, bora trabalhar! Bora trabalhar, bora, bora trabalhar! Trabalhar, bota a moral aqui no povo. É, bota a moral no povo, vamos trabalhar, vamos trabalhar! Isso aí, ó, pra vocês terem noção, tá vindo bloco de gelo aqui diretamente do Polo Norte. Bloco de gelo diretamente do Polo Norte. Dia 19, Penedo vai nevar, pai! Respeitar modelo, bebê! Estilo ficou pra poucos. Chora, na bota, Luiz Vitton. Eu ouvi dizer que você tá só paquerando. Só, só olhando os boyzinhos, né, passando. Hein? Pensa que eu não sei, que tá só paquerando. Olha, atrevimento. Tá moça de família, é? Eu tô de olho, você tá só paquerando. A comida tá cheirando, eu quero saber, cadê o almoço? Cadê o almoço? É. Aqui na casa tem cheio pra dar almoço, não. O almoço é do Rio de Janeiro, onde tem almoço bom. Olha que armada. E é um pouco mais do Rio de Janeiro. Sim? Olha aqui. Você não sabe, é o lugar de sua cabeça? É, né, é natural, olha aqui. Sim? Olha aqui. Que cabelo é esse? Tem que andar não. É. Tá chão do carrapato. E aí, gente? Tá acontecendo aqui um ensaio. Mais ou menos de umas coisas que vai acontecer aí. Diga aí, Paulo. Eu já tô me arrupeando de agora. Tô toda arrupeando, ó. E a surpresinha aqui tá criando forma. É uma das coisas que eu mais chorei pra eslova. Que eu disse, rapaz, tem que ter esse espaço aqui. E a última vez que vocês estão vendo é eu filmando até o dia do evento. Porque depois vocês vão ver só a surpresa pronta. Diga aí. É uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa pra vocês que o Nivan preparou com todo carinho e amor. Olha quem aqui eu recebi toda a situação. Aí esse fera abraçou a ideia, né? Hoje eu mostrei mais ou menos como é que eu tava imaginando. E o cara simplesmente tá superando. A ideia que eu tinha passado pra ele. A surrealidade, velho. Que isso aqui é surreal. Surreal. Que tá coisa de filme. Que coisa de filme, velho. Meu irmão. E Giovanni ali, ó. Abobalhado. Não veio a hora de ver pronto. Mas aí agora a gente só vai poder... Eu quero saber de quem é esse menino, viu? É adotado. Esse não é bonito demais, cara. É bonito. Puxou quem? Arthur. Amigo, rapaz. Eita. A autoestima é tudo, viu? Ei. Dá um legal assim, um legal. Eu quero saber cadê seu filho. Já deu banho no seu filho hoje? Vai pra dentro. Ô, Mogli. Vem cá. Pietro. Tá vendo, mano? Olha, olha. Vou pegar você, seu cabra. Vou pegar você, seu cabra. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero saber. Obrigado.